Posto Fiscal, pessoal. Era o posto fiscal aquele dia lá, pessoal, o trânsito tudo parado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Aquele dia lá era o posto fiscal, pessoal, tudo parado. Tchau, tchau. 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 Você vai fazer o caminho que eu conheci, pessoal. Vai sair lá no mesmo lugar, só que ele joga sempre cortar por dentro do bairro, tá vendo como é que o Google Maps é, pessoal? Pra carro até passa, mas e caminhão? Carreta? Fiação, essas coisas Tem que tomar muito cuidado Pessoal, é muito bom, ajuda Ajuda muito, pessoal Mas você tem que tomar muito cuidado Senão ele te joga Você nos buracos aí, pessoal O Waze eu não gosto dele, pessoal Porque, por exemplo, ele pega um congestionamentinho aqui Ele já joga o C pra entrar Já muda a rota sua E eu tenho uma raiva disso Porque rota programada, pessoal É rota programada Rota programada É rota programada Olha lá, tá a praca lá, pessoal Campo Grande, São Paulo Alto, Taquari, ó A direita Ele joga você pra entrar pelo bairro Vamos ver ali Quantos graus tá Quarenta e quatro, galera Quarenta e quatro Quarenta e quatro Quarenta e quatro, galera Você imagina Quarenta e quatro Quarenta e quatro grau Pessoal Jesus Quarenta e dois E em Rondonópolis A bocada não tava nada boa Você imagina Quarenta e quatro 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 Amém. E aí, se você confia nele, você enfia pra dentro de bairro aí, você se lasca. É, Dona Maria. Capacete, Dona Maria. Seu Zé, se viu a pressão que o seu Zé veio ali, né? Por isso que eu não gosto de fazer coisa na correria, pessoal. Eu gosto de pesquisar a rota que eu for, o caminho que eu vou fazer, aonde o Google Maps tá mandando eu entrar, olhar tudo direitinho, aonde eu vou virar, se eu achar que ali não vai ter essa avenida mais largona, eu passo em tal lugar, eu saio em tal canto, eu mudo o meu roteiro, eu vou por ele, só que quando ele mandar eu entrar, eu passo direto. Eu planejo as minhas rotas. E aí, quando arrumo esses carregamentos no desespero, pessoal, na correria, aí você sai no desespero pra fazer o carregamento, pra poder chegar, pra carregar, porque não sei o quê, e aí você não pesquisa a rota, você dá uma olhada, fala, bom, vai embora. Chega lá, pessoal, você entra pra dentro da cidade, proibido o caminhão. Igual aconteceu comigo ontem em Cuiabá, aí eu já mandei mensagem pra me carregar, pessoal, se eu tomei multa por causa de caminhão, se eu tomei multa por causa de restrição de caminhão, vocês pagam aí, viu? A próxima vez vocês planejar as coisas, não fazer as coisas no desespero. E eu tenho mais ou menos aí, pessoal, mais de uns cinco anos que eu não tomo uma multa. Com essa carreta que eu tô aqui, pessoal, quatro anos, não tomei uma multa até agora. Nenhuma. E olha que eu já fiz bastante entrega em São Paulo, hein? São Paulo, Rio, Recife, já andei virado no Giraia com as par de cidades grandes aí. Não tomei multa, pessoal, mas eu planejo a minha viagem. Aí eles fazem as cagadas deles aí e jogam pros outros aí. Aí eu ia carregar na sexta, porque eu só vou conseguir descarregar lá em Jacaré e ir na sexta. E aí eu ia carregar na sexta pra mim sair na segunda, pessoal, agora mudaram, eu vou ter que sair no domingo. Quer dizer, eu vou chegar na sexta em casa, fico sábado, domingo, viro pra trás e pro Recife. Por quê? Por causa da cagada deles. Por causa da cagada deles, galera. O encarregado mandou mensagem pra mim. Aí eu já falei, o que eu falei pra vocês, eu falei pra ele. Eu falei, o fulano e tal, porque eu tenho um encarregado que mexe com a manutenção e o que mexe com carga. E o patrão. Falei pra ele, os dois fulano fez isso, eu carreguei pra cá, pra mim descarregar, e mandaram eu, eu subi lá pra Cuiabá, 270 e poucos quilômetros pra cima, pra eu não poder carregar essa carga. Eu só vou chegar aí na sexta-feira, eu só vou descarregar na sexta. Se der tempo, eu carrego na sexta e saio no domingo, se não, meu filho, só segunda-feira. E ele não tem nada a ver com a conversa, mas como passaram pra ele, passaram pra mim, eu tô passando pra ele. Foi ele que me mandou mensagem pra mim. Aí eu já falei pra ele, se quiser mandar esse áudio que eu mandei pra você, aí eu falei pra ele, já avisa o patrão já. Se não der pra carregar na sexta, você vai carregar na segunda, aí eu saio na segunda. Eles fazem a inhaca deles, a cagada deles, e os outros que tem que se virar nos 30 pra resolver. Falei pra ele, se quiser mandar esse áudio que eu mandei pra você, não precisa nem falar pro patrão, manda o áudio que eu mandei pra você pra ele. Não tem problema nenhum. Não, esquenta a cabeça não. Não é da jeito se não carregar, não conseguir carregar na sexta, não é carrega a carreta no sábado, e você sai no domingo mesmo, não é da jeito pra carregar. Então, beleza. servir, é igual eu falo, pessoal, toda viagem é planejamento. Toda viagem é planejamento. Toda viagem que você vai fazer é planejamento. independente se é de ônibus, se é de vã, se é de carro, se é de moto, de bicicleta, é planejamento, pessoal. Você planejou certinho, tudo dá certo, vai embora. Mas você sai pro escuro, sem rumo, pra você tomar atitude em cima do fato, pessoal, não tem jeito. Você tomar atitude a hora que o imprevisto aparece, pessoal, aí não dá mais tempo não, você tem que estar planejado. planejamento. ETRでも, 不用a, não, 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 não. Tchau, tchau. Tchau. 10,70, galera. 10,70. 10,70, galera. 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 10,70, galera.